Olhem bem para a Manga, a Manga está ao contrário do que tu estás a aterrar, ô Diogo. A direção até estará mais de frente, ou seja, da montanha para onde eu estou. Mas olhem para a Manga, é o melhor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh Diogo, não ouve a distante, Diogo. Faz essa volta mais para trás. Deixa-te ir um bocadinho. Maté-as abaixo da Manga, já viu? Espera, espera. Eita-as a ver, estás numa ascendente. Tens que esperar, não vires, não vais comer outro campo, deixa-te perder algo. Espera, espera. Vira agora, Diogo. Vira agora. Quando é assim, tens de ter paciência, é o suficiente. Vai, agora vira. Vira, vem para cá. Vira para cá. Agora com o engole, ela vai descer. Vai, calma, rapaz, não sejas tão consigo. Trava, trava, trava. Trava, trava, trava. Ok, travado e está quieto. Vira lá agora. Isso, tens de ter calma, porque estás a subir, não conto do campo todo mesmo assim. Trava, faz como estivesses na praia, antes de fazer o teu plano. Chega, chega Diogo. Begar, trava a asa. Trava, trava. Malta, perca a altitude na entrada do campo. Não perca a altitude a meio do campo, porque a meio do campo o que acontece é que temos ascendente e depois vocês nunca mais vêm para o chão. Trazinha, anda para cá. Manda-os nós e anda para o campo. Não faças aproximação a 3km do campo. Então depois ficas aí e apanhas uma descendente. Vais para o início.